Esperadas, naquele dia de descanso que Deus pôs na semana e te deu o seu exemplo de descanso, pense nele, o agente infinito, o gerador que continuamente se gera, ele te mostrou a necessidade do descanso, ele fez isso por você, a fim de ser seu mestre em vida. E vocês, poderes insignificantes, querem ignorá-lo como se fossem mais poderosos do que Deus, naquele dia de descanso para a tua carne, que se rompe pelo cansaço excessivo. Saiba cuidar dos direitos e deveres da alma, direitos para a vida real, a alma morre se ficar separada de Deus, no domingo dá para a alma, porque você não sabe fazer. Todos os dias e todas as horas, porque no domingo ela se alimenta da palavra de Deus, e está saturada de Deus para ter vitalidade, durante os outros dias de trabalho. Tão doce é o descanso na casa do pai, para um filho, que o trabalho afastou a semana toda, e porque você não dá essa doçura à sua alma, porque você contamina esse dia, com besteiras e passatempos, em vez de torná-lo uma terceira luz, para a sua bem-aventurança desde agora e então. E depois do amor por quem te criou, amor por quem te gerou, e por quem é teu irmão, se Deus é caridade, como você pode dizer que está em Deus, se não tenta ser como Ele na caridade, e você pode dizer que é como Ele, se o ama apenas e não os outros criados por Ele? Sim, esse Deus é para ser amado mais do que todos, mas quem despreza amar aqueles a quem Deus ama, não pode dizer que ama a Deus. Ama, pois, primeiro aqueles que, por ti terem gerado, são os segundos criadores do teu ser na terra. O Supremo Criador é o Senhor Deus, que forma suas almas, e Mestre, como é da vida e da morte, permite que você volte à vida. Mas, os segundos criadores são aqueles que, de duas carnes e dois sangues, fazem uma nova carne, um novo Filho de Deus, um novo futuro habitante do céu. Porque é para os céus que você foi criado, porque é para os céus que você deve viver na terra. Ó dignidade sublime de pai e mãe, santo episcopado, digo com uma palavra ousada, mas verdadeira, que consagra um novo ser a Deus, que consagra um novo ser a Deus, com o crisma de um amor conjugal, o lava com as lágrimas de seu pai e veste com a obra de seu pai, faz dele um portador de luz, infundindo o conhecimento de Deus nas mentes filhinhos e o amor de Deus em corações inocentes. Na verdade, eu digo a vocês, os pais são um pouco inferiores a Deus, só porque criaram um novo Adão. Mas então, quando os pais sabem como fazer o novo pequeno Cristo do novo Adão, então sua dignidade é apenas um grau inferior à do Eterno. Ama, pois, com o amor inferior, aquilo que deves ter, pelo Senhor teu Deus, teu pai e tua mãe, essa dupla manifestação de Deus, que o amor conjugal faz tornar-se unidade. Ama-a, porque a sua dignidade e as suas obras são as mais semelhantes às de Deus para ti. São os teus pais, os teus criadores terrenos, e tudo em ti deve venerá-los por isso, e ame sua prole ou pais. Lembre-se que tudo deve ter um direito e que os filhos têm o dever de verem você a maior dignidade depois de Deus e de lhe dar o maior amor depois do amor total que deve ser dado a Deus. Você tem o dever de ser perfeito para não diminuir o conceito e o amor dos filhos por você. Lembre-se que gerar carne é muito mais nada, é nada ao mesmo tempo. Animais também geram carne e muitas vezes a tratam melhor do que você, mas você gera um cidadão do céu. Você tem que se preocupar com isso. Não apague a luz das almas dos filhos. Não permita que a pérola da alma dos seus filhos se acostume com o lodo, para que esse hábito não a fosse a submergir no lodo. Dê amor, amor santo a seus filhos, e não se preocupe totalmente com a beleza física, com a cultura humana. Não. É da beleza de sua alma, da educação, de seu espírito que você deve cuidar. A vida dos pais é sacrifício, como a dos padres e professores convictos da sua missão. Todas as três categorias são formadoras do que não morre, o espírito ou a pisse que se preferir. E visto que o espírito está à carne na proporção de mil para um, considere a qual perfeição os pais, professores e sacerdotes devem buscar para realmente serem o que deveria. Eu digo perfeição. Treinar não é suficiente. Eles têm que formar os outros, mas para formá-los não deformados. Eles têm que formá-los. Eles têm que modelá-los a um modelo perfeito. E como eles podem reivindicá-los se eles próprios são imperfeitos? E como eles mesmos podem se tornar perfeitos, se não são modelados no perfeito que é Deus? E o que podem capacitar o homem a seguir o exemplo de Deus? O amor sempre amou. Você é ferro bruto e informe. O amor é a fornalha que purifica e derrete você. E faz com que fluídos fluam pelas veias sobrenaturais, na forma de Deus. Então você será o formador dos outros, quando você for formado na perfeição de Deus. Muitas vezes, os filhos representam o fracasso espiritual dos pais. Vemos por meio dos filhos quanto valem os pais. Pois se é verdade que às vezes filhos depravados nascem de pais santos, esta é a exceção. Geralmente pelo menos um dos pais não é santo. E como é mais fácil para você copiar o mal do que é o bom? A criança copia o menos bom. Também é verdade que às vezes uma criança sagrada nasce de pais depravados. Mas mesmo aqui é difícil para ambos os pais serem depravados. Pela lei da compensação, o melhor dos dois é bom para os dois. E com orações, lágrimas e palavras, ele faz o trabalho de ambos formando o filho para o céu. Em todo caso, ou filhos, sejam quais forem seus pais, eu lhes digo, não julgueis, ameis apenas, apenas perdoeis, apenas obedeçam, exceto naquilo que é contrário à minha lei. A você é o mérito da obediência, do amor e do perdão, do perdão de vocês. Filhos, Maria que acelera o perdão de Deus aos pais, e quanto mais acelera, mais completo é o perdão aos pais, a responsabilidade e o justo julgamento, tanto para convosco como para o que é de Deus, de Deus juiz único. É supérfluo explicar que matar é falha no amor. Amor a Deus e quem tirasse o direito de vida e de morte a uma das suas criaturas e o direito de juiz. Só Deus é juiz e santo juiz. E se ele permitiu que o homem criasse para si os conselhos de justiça, para colocar um freio tanto no crime quanto na punição, há de você, se ao falhar na justiça de Deus, você falhar na justiça de homem, colocando-se como juízes de seu semelhante que falhou, ou você acredita que ele falhou com você. Porém, ó pobre crianças, que ofensa, dor, perturbação da mente e do coração, e que a raiva e a própria dor colocam um véu em sua visão intelectual, um véu que os impede de ver a verdadeira verdade e a caridade como Deus. Ele o apresenta para que você saiba como regular sua justa indignação sobre ele, e não torná-lo uma injustiça, com uma condenação implacável demais. Seja santo mesmo enquanto a ofensa o queima. Lembre-se de Deus especialmente, então. E vocês também, juízes da terra, sejam santos. Vocês têm nas mãos os horrores mais vivos da humanidade. Examine-os com os olhos e a mente, imbuídos de Deus, e veja o verdadeiro porquê de certas misérias. Pense que, mesmo que sejam verdadeiras misérias degradantes da humanidade, muitas são as causas que as produzem. Na mão que matou, procure a força que a moveu para matar, e lembre-se de que vocês também são homens. Pergunte a si mesmo se você, traído, abandonado, provocado, teria sido melhor do que aquele que está diante de você, aguardando sentença, examinando-se severamente. Pense se numa mulher pode acusá-lo de ser o verdadeiro assassino da criança que ela reprimiu, porque depois da hora de alegria você se retirou de seu compromisso de honra, e se o fizer, seja rigoroso. Mas se depois de ter pecado contra a criatura nascida, das tuas armadilhas e da tua cobiça, ainda queres obter o perdão daquele que não se engana e não se esquece, com anos e anos de vida correta, depois daquela impropriedade que não desejastes para reparar, ou depois daquele crime que você cometeu, seja pelo menos diligente em prevenir o mal, especialmente onde a leveza feminina e a miséria ambiental predispõem à queda no vício e no infanticídio. Lembrem-se, homens, que eu, puro, não recusei redimir as mulheres sem honra, e para a honra que eles não tinham mais, eu levantei em suas almas, como uma flor de um solo profanado, a flor viva do arrependimento redentor. Dê meu amor lamentável aos pobres coitados, que um chamado amor havia prostrado na lama. Meu verdadeiro amor salvou da luxúria que o chamado amor havia injetado neles, se eu os tivesse amaldiçoado e fugido. Esse foi o relato do vídeo número 5. Salve Maria e viva Cristo Rei!